Olá pessoal, hoje venho para mais um vídeo de unboxing, ó É uma caixa, tá? Eu comprei uma Shopee de vendedor brasileiro Eu mudei agora o endereço de entrega das minhas compras E botei pra casa da minha tia que mora no bairro aqui do lado E na casa dela tá entregando perfeitamente Então dessa vez eu não passei perrengue no correio, tá? Porque no bairro dela que aqui do lado dela é um vasinho de porcelana Veio com uma pequena quebra aqui, ó, mas bem irrelevante Tá tranquilo, ó Bem fofinho, ele é um bichinho branco, pequenininho Olha o tamanho da minha mão pra ele Ele é bem pequenininho, que é pra eu colocar suculenta E botar aqui no meu jardim dentro do quarto E aqui também tem outro vasinho que eu comprei E esse aqui não é da maneira que eu esperava Ele veio desmontado Olha, ele veio desmontado Primeira vez que o vasinho vem assim desmontado E aí você coloca aqui, ó Não sei se a água vai vazar Porque a minha intenção não é que a água vazasse Eu não compro esses vasinhos pra botar no meu jardim dentro do quarto Dentro vazado por causa da água por conta do móvel Eu equilibro na água, eu não encharco as minhas coisas As minhas plantinhas, as minhas suculentas Vamos ver, se qualquer coisa eu passo um super bonde aqui Se não ficou bem vedado Ó, aqui dentro eu coloquei o... Engaixei o pezinho, ó É um pezinho de madeira Eu já comprei outros vasos desse tipo Já mostrei aqui pra vocês Esse aqui veio em branco Como eu queria da última vez Veio com pequena quebrinha aqui Mas também imperceptível Super bonitinho Esses vasinhos eu comprei no mesmo vendedor Porque comprando no mesmo vendedor O frete seria grátis Por conta do preço dos dois juntos Fazendo 20 reais, eu acho Eu ganhava frete grátis Então eu optei por escolher os vasinhos no mesmo vendedor Por conta disso, ó E ele é super bonitinho Adorei Caso vaze a água Eu vou só colocar um super bonde Mas ele é bem bonitinho, ó Os dois vasinhos são bem fofinhos Bem bonitinhos, ó Aí eu vou botar suculenta E vou botar ali no meu jardim de suculenta Que tem ali perto da minha janela Bom, gente Então é isso O link dos dois produtos Dos dois vasinhos Vai estar aqui abaixo No box de informações Tá? E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir E compartilhar Um grande beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau